Flint Marco, o homem que matou o tio Ben, ele foi morto ontem. Não diga. O que houve? O Homem-Aranha o matou. Homem-Aranha? Eu não entendo. O Homem-Aranha não mata pessoas. O que houve? É... Eu... É... É... Ele... Eu... Eu achei que você iria... Ele merecia, não é? Nós não temos o direito de decidir quem merece viver ou morrer. Te amei. Ele matou o tio Ben. Tio Ben era tudo para nós. Mas ele não queria que vivêssemos um segundo com vingança no coração. É como um veneno que pode nos dominar e em pouco tempo nos transforma em pessoas ruins.